Fábio Carilli é assunto aqui no De Olho no Jogo. Como é o início de trabalho do treinador no Clube Atlético Paranaense? O que já tem de positivo? O que ainda precisa evoluir? A partir de agora, no De Olho no Jogo. Antes de mais nada, aquele pedido tradicional para você se inscrever aqui no canal De Olho no Jogo. Nossa meta é chegar a 10 mil inscritos até o mês de julho. Também comentar aqui no canal, participar diretamente com a gente. E você que curte já o De Olho no Jogo há mais tempo, nos conhece bem, tem aqui o convite também para você virar membro. Nosso clube de membros aí está bastante movimentado. Nesta quinta-feira já tivemos o primeiro conteúdo exclusivo para os membros. Tem sorteio rolando, tem duas modalidades. Uma, você pode participar de live e fazer pergunta diretamente em vídeo. Vai concorrer a prêmio. A outra, você vai receber uma espécie de mentoria no jornalismo esportivo, em análise de futebol, análise de desempenho. Algo bem bacana aí. Vale a pena conferir. A partir de R$ 4,99 e R$ 14,99, você pode ser membro aqui no De Olho no Jogo. Para o conteúdo de hoje, estou aqui ao lado de Guilherme de Paula para falar de Fábio Carilli no Atlético. Guilherme, é uma maratona de jogos. O treinador vai ter dificuldade para colocar suas ideias em execução, porque contra o Libertá era o 13º dia de trabalho do Carilli no Furacão e o 5º jogo. Tendo viagens no meio disso tudo, para Tocantinópolis, para o Paraguai. Ou seja, não teve vida fácil o treinador atleticano. Mas já podemos fazer algumas análises rápidas do que está dando certo, o que ainda precisa ser corrigido, o que precisa evoluir no Carilli, no Furacão do Fábio Carilli. Guilherme, tudo beleza? Tudo beleza, Piva. Um abraço para todo mundo que está ligado no canal. Eu acho que a tua introdução é fundamental, porque esse vídeo não tem a pretensão de ser definitivo sobre o julgamento do trabalho do Fábio Carilli. É um trabalho em início de um clube que se planejou mal e se reforçou muito bem, que projetou uma expectativa lá no alto, mas precisa transformar isso em time, precisa transformar isso em prática. Não é uma missão simples, ainda mais com esse calendário super decisivo. Carilli já enfrentou Atlético Mineiro e Flamengo, já enfrentou Libertar, já teve que jogar por uma Copa do Brasil com uma logística complicadíssima. Então é um trabalho que tem que se fazer todas as ressalvas. Mas sim, já dá para a gente ver o que o Carilli tem de ideias e até o que ele tem de dúvidas ainda sobre o comando do Furacão, Piva. E Guilherme, até em cima dessa questão aí das dúvidas que o treinador tem, eu acredito que a primeira questão a ser resolvida é ele conhecer bem aí o elenco atleticano, as peças que estão à disposição e definir ali o time titular. Hoje, claro, o Matheus Felipe acabou se firmando na zaga ao lado do Pedro Henrique, algumas posições são indiscutíveis até pelo formato do elenco atleticano, o vento no gol, o Abner na lateral esquerda, mas, por outro lado, todavia, algumas posições ainda a discussão é muito grande. A lateral direita, o Orejuela não se firmou, o Kelvin, quando recebeu a oportunidade, não deu uma resposta muito positiva, a dupla de volantes, muito se discute, Christian, Pablo Siles, Hugo Moura, Matheus Fernandes, Cittadini, quem que vai ser? Acredito que esse vai ser o primeiro passo aí do Carilli no Furacão, Guilherme de Paula. É, tem dúvidas que estão escancaradas, né? Por exemplo, se a gente pegar aqui esse campinho que é do jogo contra o Libertá, a lateral direita é a discussão mais clara, porque o Orejuela foi substituído em todos os jogos e porque jogou mal, né? Praticamente em todas as partidas. Teve ali um bom primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, mas, tecnicamente, é um jogador que sofre bastante para ter critério na definição das jogadas, né? Normalmente ele chega aqui porque tem capacidade física, mas ele erra aqui nesse momento. A outra questão que também está escancarada, que é mais aberta, é a questão do centroavante, né? Mas com vantagem para o Cirino. Mas eu considero essa posição chave, Pivel, para a gente entender o que ele tem de possibilidade daqui para frente, né? Porque está jogando o Cirino, mas no Campeonato Brasileiro pode jogar Vitor Roque. Eu ainda não acho um absurdo uma possibilidade de ter, vou até mudar aqui o nome, de ter o Marlos jogando com o Terence naquele 4-2-4 que ele mesmo citou e aí com o Canob e Vitinho muito fortes, né? Nesse ataque à área, nessa jogada em profundidade, no Vitinho também fazendo esse movimento ou pode ser o Coelho, mas eu não vejo uma alternativa para agora. Eu acho que o Carilli não pretende utilizar isso ou pelo menos não deu nenhuma amostra, a não ser na teoria. E até agora ele só falou isso na teoria porque o Marlos tem sido um reserva absoluta. Mas são as duas discussões atuais, né? A posição de centroavante e a posição de lateral-direita. Acho que na lateral ele vai testar o Eric já nas próximas semanas ou nos próximos jogos. E para centroavante, se ele não optar por Marlos e por Terence Juntos vai ficar meio passando por Cirino e Pablo e o Vitor Roque em jogos do Campeonato Brasileiro aí por uma limitação burocrática, né? Ele não pode jogar a Copa do Brasil e nem jogar Libertadores. É assim, dúvida alguma. Tem o Matheus Babi voltando. A Monique Vidal apontou aí recentemente nas redes sociais dela que em 15, 20 dias o Matheus Babi já vai estar à disposição. Pode ser mais uma opção, mas também não sabemos, né? Como estará o Matheus Babi se pode selar aí o fim dessa disputa, firmar-lhe a titularidade, mas também vai ter essa questão de Libertadores da América. O regulamento só para a próxima fase vai permitir trocas. E Guilherme, a gente já discutiu algumas vezes aqui no De Olho no Jogo a respeito aí da saída de bola do time do Carilli. Nos últimos anos, o Atlético tem apostado muito na saída curta. 2016 começou esse processo, mas intensificou mesmo ali 2018 com o Diniz, Thiago Nunes e foi mantido até então. Com o Carilli, muitas vezes a gente vê o Atlético apostando na bola longa. Você acredita que isso é algo que pode ser definitivo ou até um pouco da dificuldade que está tendo para executar essa saída curta? Ô Pivo, a gente vai mostrar aqui alguns lances que deixam claro que essa é uma dificuldade, né? Que o time até tenta, mas ele está sofrendo para sair jogando. Aí é uma imagem aberta, o que facilita para a gente identificar ali o que está acontecendo. O Atlético faz a saída de bola com dois zagueiros e dois volantes, tenta um 2-2 ali e não consegue evoluir, né? Os dois laterais estão bem abertos, estão mais altos, só que não consegue envolver, não consegue fazer com que, tecnicamente, o time saia de trás. Você não tem ali condições ideais para trocar passes, para encontrar homem livre, né? Você não tem essa alternativa e não tem nem muito refinamento técnico, né? Você é dependente do Abner, que tem uma boa saída na construção, mas se não joga o Gumora, que é o volante de melhor passe do time ali ao lado do Christian, vai sofrer. Com o Brian Garcia, se a bola passar por ele, ele não é um volante de fazer esse giro e sair da pressão, não é um volante de já receber no pé correto, com o domínio orientado, como se chama hoje, para também já sair com essa pressão, ele é um volante mais de força física. Isso também limita a saída de bola. Então, é uma questão de arriscar menos, eu acho que o Carilli é um técnico que, conceitualmente, arrisca menos na saída de bola, mas também é um atlético que tem jogadores que talvez não indiquem essa saída mesmo, essa bola mais trabalhada por essa dificuldade que o time tem. Piva. Uma dessas características, né, Guilherme, desse time, ainda início de trabalho do Carilli, mas também já foi assunto aqui no De Olho no Jogo, é essa questão dos atletas aí, mais fisicamente, mais forte fisicamente e com muita explosão. O que, sempre que a gente apontava isso, vinha ali a questão que é um time que está se desenhando mais para o contra-ataque. Claramente, até pela característica dos jogadores, o time fica mais à vontade assim, e contra o Flamengo acabou tendo um lance que vai ilustrar isso tudo, né, dificuldade na saída de bola e como o Atlético consegue ir bem, como o Atlético se sente à vontade para puxar contra-ataque para resolver rapidamente suas tentativas ofensivas apostando na velocidade e na qualidade técnica dos jogadores. É, o lance para mim ele resume que é o Atlético até agora do Carilli por essa dificuldade na saída de bola, né, é um outro momento de saída, o padrão é o mesmo, né, os dois zagueiros dentro da área, os dois volantes como base ali para essa saída para tentar ter alguma superioridade para criar esses espaços e de novo esses espaços não são criados, né, a bola sai lá com o Brian Garcia, a jogada não se desenvolve, né, pelo lado direito, o Flamengo vai recuperar a bola e vai perder e aí tem contra-ataque do Atlético, né, contra-ataque rápido com o Terence para o Vitinho e o Vitinho para o Terence e bola na trave. Piva, claro que todo time prefere atacar com esse espaço, até quem faz a saída curta, o objetivo da saída curta é criar esse espaço nas costas, né, os dois sistemas têm o mesmo objetivo, o contra-ataque, se você recuar, você também quer utilizar o campo do adversário e se você sai curto, é também para atrair o adversário e ter essa possibilidade, essa condição de atacar de uma maneira melhor, mais eficiente, abrindo esse espaço. Só que para o Atlético ainda, abrir o espaço é mais difícil do que ter o espaço aberto, são dinâmicas completamente diferentes, é um time que sofre mais para atacar nesses momentos que a defesa do adversário já está organizada, já está no próprio campo e tem maior facilidade, ataca melhor quando tem o espaço do contra-ataque, esse lance deixa claro. Aí o meu ponto, Piva, aí tentando fazer um exercício de projeção, os trabalhos do Carilli, eles, na maioria das vezes, sempre os trabalhos encontraram um teto, que era o teto de um time ser organizado defensivamente, eu tenho certeza que o Atlético vai ser organizado na defesa, já é, só que o problema é esse teto, que é a questão do ataque, e o Atlético muitas vezes vai enfrentar adversários que vão esperar mais o Atlético, que vão exigir do Atlético mais soluções com a bola, e aí eu acho que pode ter problemas não só pelo momento do trabalho, mas até pela característica do treinador um pouco mais pra frente. E se ofensivamente, né, Guilherme, a resposta aí, pelo menos até aqui, é de que é um time que fica melhor pra atacar o espaço do que criar espaços, defensivamente, como você já colocou, o Atlético tá encontrando aí uma estabilidade interessante, claro, perdeu ali do Libertar, o time paraguaio conseguiu criar algumas oportunidades de gol, mas também nada muito alarmante, nada que, ah, era pra ser 3x0 pro Libertar. Longe disso, defensivamente, o Atlético contra o Flamengo teve uma nota ali muito alta, um comportamento muito positivo, contra o Libertar não foi o ideal, mas também longe de ter sido uma tragédia, sinais aí de que o Atlético, mesmo com essa dificuldade na saída de bola, defensivamente, não é pra sofrer muito pelo menos nesses próximos jogos aí, nesse início de trabalho ainda do Carilli. esse era o impacto imediato e esperado do trabalho do Carilli, a organização defensiva e contra o Flamengo, como a gente vai ver aí na sequência, ficou claro que o time conseguiu sim se organizar e não ter problemas. Em jogos assim, Piva, isso vai acontecer outras vezes de um Atlético, e aí a gente tá vendo o começo do lance, o momento que o Atlético vai perder a bola lá pelo lado esquerdo com o Marcelo Cirino, perde, mas ele já tá organizado pra próxima fase do jogo, que é a transição defensiva, que é justamente impedir que o Flamengo consiga sair da pressão, até consegue sair, só que daí acontece um outro comportamento interessante, que é a recomposição, que é a recuperação do espaço. Em poucos segundos o Atlético já se forma pra se defender com duas linhas de quatro, e aí as duas linhas vão estar muito próximas, isso é algo que o Fábio Carilli tem trabalhado, o próprio goleiro Bento em uma conversa que eu tive com ele revelou isso, que o trabalho prioritário do Carilli nesse começo foi justamente compactar essas linhas e tornar o time mais intenso defensivamente, e é o que tá acontecendo. O problema, Piva, é que nem todo jogo vai apontar pra essa solução, é uma característica que o time tem que ter, tem que ser organizado defensivamente, porque você vai ser atacado em algum momento. Mas o quanto será atacado, o quanto que o adversário vai se expor? O Flamengo ataca muito, muito e durante muito tempo, o Galo da mesma maneira, o Libertar já não fez isso, ficou muito claro, como a gente tá vendo aqui no Campinho, a ideia do Libertar pra se defender do Atlético foi numa base ali de, num sistema, num bloco médio-baixo, esperando o Atlético sair jogando, dando liberdade até pra ele que os zagueiros fizessem essa primeira construção, e o Atlético não conseguia terminar essas jogadas. Ele até encontrou em alguns momentos com triangulação aqui pelo lado esquerdo, o Vitinho, mas não foi muitas vezes e também teve muito erro técnico. Pelo lado direito, aí é um setor bem menos construtor, aqui é muito vertical, é muita perna pra pouca cabeça, precisa pensar um pouco mais, eu acho que isso interfere, influencia até no Canob, Canob fica até sem muita companhia pra tentar trocar passes, gente pra que ele consiga dialogar, conversar ali pelo lado direito, até por isso muitas vezes ele se incomoda e se manda lá pro lado esquerdo pra se aproximar, é uma característica dele, é um cara que gosta sempre de estar em contato com a bola. Mas essa é a dificuldade atual, um time que vai ter dificuldades pra atacar defesas mais fechadas pela característica técnica dos seus jogadores, pela característica física também, e também pela característica de trabalho do seu treinador. E até, Guilherme, esses dois próximos jogos, pensando no curto prazo, América Mineiro no sábado pelo Campeonato Brasileiro e o The Strong este terça-feira pela Libertadores. É um desenho mais fácil a gente imaginar eles tendo um comportamento mais semelhante ao do Libertado que ao do Atlético Mineiro e do Flamengo. Com certeza. Eu acho que contra o América Mineiro muito, vai ser um Atlético que vai ter que propor o jogo muitas vezes, o América Mineiro não é um time super defensivo, não é esse tipo de equipe, mesmo nessa mudança agora com o Wagner Mancini. Agora, contra o The Strong ele vai ter um jogo de muitas transições, porque o The Strong se manda, vai atacar dentro de casa, ainda mais sendo um jogo super decisivo, com o empate que teve o The Strong contra a equipe do Caracas, vai atacar muito o Atlético, vai dar muito espaço. Isso pode beneficiar. A questão, você vai ter perna para fazer isso o tempo todo, vai ter que aproveitar as oportunidades do primeiro tempo, aí a gente já vai entrar na discussão no tema da altitude e a interferência dela no jogo. Mas o jogo vai se desenhar com muito espaço para o Atlético contra-atacar, vai estar mais confortável para o furacão do que o jogo contra o Libertar. Confortável, não que o Libertar seja pior do que o The Strong, é só uma questão de estilo, estilo diferente. E a boa notícia até aqui, o The Strong não está tirando proveito aí da altitude, empatou com o Libertar na primeira rodada, nessa terceira rodada empatou com o Caracas, então, não que vá ser fácil, mas vai dando ao Atlético, vai aumentando as possibilidades do Atlético arrancar algum ponto, ou uns três pontos, ou pelo menos um empate lá em La Paz na próxima rodada da Libertadores. O que que você, como você tem avaliado aí o Atlético de Fábio Carilli, início de trabalho ainda, mas o que tem te agradado, o que você não tem gostado, precisa mexer no time, quais são as melhores opções, quais são as melhores estratégias para o treinador agora no comando atleticano. Participe aqui no De Olho no Jogo, deixe o seu like no vídeo, e mais uma vez fica o pedido para você se inscrever no canal e também aderir ao nosso clube de membros. Voltaremos aí na sequência, domingo terá live sobre a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, América Mineiro e Atlético, Coritiba e Fluminense, e também a respeito do Paraná Clube que enfrentará o Nova Iguaçu no final de semana no Rio de Janeiro. Um abraço a todos e até lá.